E aí galera animada da internet, tudo bem? Olha eu aqui de novo o Johnny e eu tô com um novo vídeo de resenha pra vocês de um perfume que muitas pessoas me pediram resenhas e eu não tive como negar, eu tive como fazer porque é um perfume que eu gosto muito e pelo título do vídeo vocês já sabem que eu vou falar pra vocês do Armani Code Youth Made Bom, antes de falar desse perfume eu quero dizer que eu estou num hotel, então eu não trouxe comigo a caixa desse perfume porque fica complicado trazendo a mala, então desculpem por isso, eu vou ficar devendo a caixa mas o importante é que eu estarei aqui com o perfume e vou falar dele, então bora começar Bom gente, Armani Code Ultimate foi lançado no ano de 2012 com a intenção de fazer algo um pouco mais luxuoso um pouco mais sofisticado do seu antecessor que era o Armani Code tradicional E o perfumista por trás dessa fragrância aqui é o Antoine Maisendier, olha o francês Então é o Antoine Maisendier e esse perfume aqui ele é maravilhoso, o que acontece? Em minha opinião eu vou comparar um pouco dele com o Armani Code tradicional, quais são as diferenças pra mim Bom, esse daqui de fato ele é um perfume que ele é mais pomposo, ele é um perfume mais, eu diria que Como que eu diria uma palavra que deixa mais macio, ele é mais aveludado do que a versão tradicional Além dele fixar muito mais e projetar muito mais O Armani Code tradicional ele fixa em torno de 6 horas em mim e projeta em torno de umas 2 horas Já esse perfume ele fixa em torno de umas 9 horas e pouco, por aí Eu passei esse perfume e era hoje meio dia E já passou das 9 e eu ainda estou com esse perfume Então ele fixa e projeta, ele é bem mais forte, mais potente, mais intenso do que a versão tradicional O aroma deles me lembra muito um ao outro, só que eu gostei muito mais do aroma desse Esse aqui é um Eau de Toilette Intense, não é um Eau de Parfum E gente, compensa muito mais esse perfume do que o Armani Code tradicional Me desculpa se vocês curtem mais o tradicional, mas a maioria das pessoas que conhecem ambos gosta mais dessa versão Ultimate Bom galera, eu vou falar um pouco dessa fragrância aqui Ela tem notas de fava tonka, o que deixa esse perfume um pouco mais adocicado E ela vem com baunilha, e ele fica com esse tom de baunilha E mistura aí com o anis estrelado, com a madeira guaiac E o que eu acho que foi um dos trunfos desse perfume foi o Heliotrópio Que é uma flor aí, que ela tem, ela depende do jeito que você combina ela Ela às vezes fica um cheiro um pouco lácteo Ou um tom abaunilhado, com cheiro abaunilhado Ou até mesmo levemente, eu diria powdery Eu esqueço essa palavra em português Eu diria polvoroso, alguma coisa mais atalcada Mais ou menos isso Então assim, pra mim, esse perfume, ele é top, top, top E no outro perfume, no Armani Code, se eu não me engano Eles tiraram o tabaco dele Ele tinha tabaco, e ele tinha... Oh meu Deus, eu esqueci até as outras notas que ele tinha E o couro, isso mesmo Então, o couro e o tabaco aí foram substituídos pela baunilha E por esse Heliotrópio A fava tonka, tudo aí, o anis estrelado, continua Então eu acho que isso ainda continua dando ainda aquele DNA Do Armani Code tradicional Mas a fava tonka com a baunilha, Heliotrópio E a madeira guaiac, junto com esse anis estrelado Que dá essa nota um pouco amadeirada É um adocicado, puxado pra amadeirado Deixa esse perfume gostoso demais Ele tem um cheiro muito requintado O que seria um cheiro requintado? É um cheiro daquele perfume que quando você passa Todo mundo sabe que você tá usando perfume importado Ele é bem diferente de qualquer coisa Que a perfumaria nacional lança Então assim, eu super recomendo esse perfume Falando sobre versatilidade, sobre o uso dele Eu não uso esse perfume no verão Pode estar de dia, de noite, o que for Eu não uso Em noites de outono Dependendo dos dias de outono eu uso No inverno também Se tiver um dia um pouco mais frio Eu uso nas noites de inverno E nas noites de primavera Eu acho que esse perfume combina mais Com a temperatura de 25 graus pra baixo Eu acho que quanto mais baixa a temperatura Mais gostoso esse perfume ele fica Então assim, eu acho que ocasião Eu acho que qualquer lugar que você queira ficar sofisticado Ele combina Se você tá bem arrumado Ele combina com você Ele combina pra casamento Ele combina pra saídas mais chiques Digamos que você vai fazer algum tipo de jantar fora Alguma coisa assim Eu não acho que ele vai misturar com o cheiro da comida É só você não borrifar na mão Mas você passar no corpo Você pode sair pra essas noites de jantares executivo Você pode usar esse perfume Eu até me arrisco dizer também Que quem quiser ir pra balada pode ir com ele Eu acho que dependendo das ocasiões Só vai depender do tanto de borrifada que você usa Eu não usaria esse perfume pra ir pro trabalho não Porque eu acho que ele é muito sofisticado pro trabalho A não ser que seu trabalho exigir um certo tipo de sofisticação Idade Eu acho que qualquer pessoa pode usar esse perfume Seja de 16 anos a 60, 50 anos Não sei Isso depende da pessoa Eu acho que esse perfume combina com quem tá bem arrumado Então esse perfume aqui Ele é muito bom Esse é o Armani Code Intimate Eu adquiri ele com a Dani Galego Eu vou deixar bem na descrição do vídeo aqui Tem um box de informação Eu vou deixar o link da minha vendedora Dani Galego Que vende perfume original lacrado E esse perfume eu comprei com ela Na época que o dólar tava um pouco mais baixo Eu paguei em torno de 200 reais Essa versão aqui é de 75ml E é um perfume que compensa demais Qualquer dúvida que vocês tiverem Pode deixar aí nos comentários Que eu vou com certeza responder Se você deixar a opção de resposta Então um forte abraço a todos É isso aí E vejo vocês na próxima resenha Valeu!